No Templo de Pentecoste Pensa, irmã, peça pra Jesus Ele é a providência, a vitória e sua luz Ele é a providência, a vitória e sua luz No Templo de Pentecoste cai fogo pra todo lado São os anjos trabalhando pra sermos purificados No Templo de Pentecoste Jesus manda dizer Sua fé é uma espada revestida de poder Pensa, irmã, peça pra Jesus Ele é a providência, a vitória e sua luz Ele é a providência, a vitória e sua luz Pensa, irmã, peça pra Jesus Pensa, irmã, peça pra Jesus Ele é a providência, a vitória e sua luz Ele é a providência, a vitória e sua luz